Árvores centenárias arrancadas pela raiz, pinheiros sem copa, uma palmeira partida ao meio. A entrada da propriedade foi bloqueada pelo tronco, que caiu com a força do vento. Derrubou pinheiro, quebrou para o meio, muitas árvores, parmeira, atorou pelo meio, casa destelhada. Os ventos chegaram a 100 km por hora. A região do Cristo Rei foi uma das mais atingidas. No dia seguinte, hora de arregaçar as mangas e contabilizar os estragos. Casas completamente destelhadas. Algumas estão cobertas com lonas. Mesmo assim, muitas tiveram móveis e eletrodomésticos comprometidos. A Defesa Civil cadastrou as residências atingidas. O que eu estou aqui é principalmente o destelhamento. Destelhamento e árvores que caíram na rua e em cima de casa. Então nós tivemos 98 casas destelhadas. E algumas com a estrutura comprometida, tendo em vista o forte vento. O temporal começou por volta das 7 da noite e durou cerca de 20 minutos, o suficiente para aterrorizar os moradores. A chuva muito forte, um vento forte e logo caiu as luzes. Aí não conseguimos entrar na garagem, esperamos uns minutos e já vimos assim os barulhos das telhas caindo. Aí entramos, a minha irmã estava, ela faz curso à noite, ela estava, ligou que havia acontecido um temporal aqui. Então já vieram socorro, estava entrando água na casa, danificando os eletrodomésticos, os móveis. Foi muito rápido, né, porque a chuva veio rapidamente, aquele ventanal, né, e desabando a casa, descobrindo tudo e a gente se apurando, né. E daí foi um sufoco. Equipes do Serviço de Obras Sociais também prestaram assistência às famílias. Então nós estamos juntamente com a Defesa Civil, passando em todas as casas para ver realmente o que aconteceu, o que eles estão mais necessitando. Nossas assistentes sociais estão aqui e estão prestando apoio, algumas pessoas, a alimentação molhou toda, então nós estamos ajudando com alimentos, com cobertores, com colchões. Então estamos aqui para prestar o apoio necessário a essas famílias. O prefeito Marcelo Rangel esteve no local e garantiu a liberação de recursos para a compra de telhas. Nós estamos fazendo levantamento, todas as pessoas que tiveram problemas, principalmente com telhas, nós estamos fazendo a recuperação em regime emergencial, através da Prefeitura, da Defesa Civil. E um regime de mutirão, nós reunimos todo o bairro e também as pessoas estão nos ajudando para a reconstrução das coifas e também das telhas. Foi muito rápido, graças a Deus, foi rápido mesmo, porque poderia ter sido muito pior em outras regiões, mas o fato é que agora nós temos que recuperar essa situação. Enquanto tentam reconstruir o que foi levado pelo vendaval, os moradores ficam de olho nas nuvens e torcem para que São Pedro colabore. E a gente está com a casa aí toda descoberta, né, e molhando tudo, a gente está com medo que venha outra chuva, né, porque se vinha a cobertura que eles prometeram muito tarde, ia ter outro sufoco.